Nos próximos dias 9 e 10 e também nos dias 16 e 17 de dezembro, o Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, vai promover o primeiro ciclo de palestras sobre meio ambiente e sociedade tecnológica. Realizado de forma virtual por meio de uma página no YouTube, o encontro é uma forma complementar de atividades da disciplina Meio Ambiente, Tecnologia e Sociedade do curso de bacharelado em Ciência da Computação. A jovem Heloísa Guimarães, estudante do terceiro período, é uma das organizadoras do evento e explica quem pode fazer as inscrições. O evento foi criado no intuito de complementar uma disciplina que a gente tem de meio ambiente do curso de Ciência da Computação. A gente pretende trabalhar as temáticas ligadas à computação e essa questão do meio ambiente, entre a computação sustentável, que é uma das palestras que a gente vai ter, logística reversa, tudo no intuito de ligar meio ambiente e a área da computação, que é uma área das exatas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 9 de dezembro no site do evento, que está hospedado também no site do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias. O evento é destinado tanto à comunidade interna quanto externa. Então, é aberto ao público, todas as pessoas que tiverem interesse, sejam alunos do ensino médio, graduação, pós, professores, comunidade externa, todo mundo pode se inscrever, todo mundo que tiver interesse é bem-vindo no evento. No dia da abertura e nos demais dias do evento, as atividades começam a ser transmitidas a partir das 18 horas, pelo canal do Campus Caxias no YouTube, com a mediação de estudantes do curso de Ciências da Computação. Quem se inscrever no evento terá direito a certificado. No dia de cada apresentação, são quatro dias, no dia de cada palestra, digamos assim, o participante vai receber todas as informações via e-mail de como acessar, mas essa transmissão vai ser feita via YouTube, no YouTube do Campus Caxias.